Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Cultura, assim como educação, é instrumento de formação do cidadão, serve para desenvolver o senso crítico, possibilitar reflexões. Por este motivo, os direitos culturais são resguardados pela Constituição Federal e promover a cidadania por meio da cultura é um dever do Estado. Comigo aqui no estúdio, hoje o responsável por esse desafio, o secretário especial da Cultura do Ministério do Turismo, Roberto Alvim. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, secretário, obrigado. Secretário, em novembro a gente teve essa transição aí da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo. Como é que está sendo esse trabalho nessa passagem do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo, para que não haja nenhuma descontinuidade dos projetos, programas da secretaria? Então, a gente está imbricado nessa transição ainda. O Ministério da Cidadania estava antes com a pasta da cultura, mas estava sobrecarregado. O Ministério da Cidadania dá conta de muitos programas de assistência social, de esporte também, de uma série de atividades. Então, o presidente Jair Bolsonaro achou por bem, entendeu por bem, que era melhor passar para o Ministério do Turismo, como é feito em vários países do mundo, essa associação entre cultura e turismo, que são áreas que têm muita convergência entre elas. Então, nós estamos agora justamente nesse momento de transição, de passagem da estrutura inteira que estava antes da cidadania para o Ministério do Turismo, embora haja uma autonomia muito grande da Secretaria Especial de Cultura. Quer dizer, nós trabalhamos... O presidente mudou o nome de Ministério para a Secretaria Especial, mas a estrutura inteira de funcionamento continua sendo uma estrutura basicamente de Ministério. Então, a gente tem o mesmo número de funcionários, o mesmo tipo de... Há uma série de subsecretarias, são seis secretarias abaixo dentro da Secretaria Especial de Cultura, mais sete fundações e autarquias vinculadas. Então, é uma estrutura muito grande. Quanto à descontinuidade dos programas, isso não aconteceu. A transição tem sido... A gente tem corrido muito atrás, na verdade, de... Fizemos agora o empenho de umas dezenas, centenas de emendas parlamentares no final de 2019. Cumprimos todas as metas relativas à Lei Rouanet, por exemplo. Tudo o que tinha que ser feito foi realizado desde que eu entrei, aproximadamente dois meses, que eu estou no cargo de Secretaria de Cultura, e a gente tem corrido atrás para manter os programas todos em atividade, e mais do que isso, para torná-los cada vez mais potentes e entregar cada vez mais resultados, mesmo nesse curto prazo em que assumimos a Secretaria de Cultura. O senhor é dramaturgo, tem uma carreira sólida nessa área, também passou pela Funarte, e agora, como dissemos, chega à Secretaria Especial da Cultura. Esse trabalho que o senhor desenvolveu na sua carreira como dramaturgo, ali, como diretor da Funarte, tem como colocar em prática na Secretaria Especial da Cultura, também? Sim, eu fui diretor de teatro por 30 anos, né? E um diretor de teatro, basicamente, é uma pessoa que organiza uma equipe. Organiza uma equipe de atores, orquestra gestos, orquestra tonalidades de voz, orquestra silêncios, pausas, luzes, sons. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é transferindo esse meu conhecimento, adquirido em 30 anos de profissão como diretor de teatro, para o campo da liderança assertiva dessa equipe, agora, no campo da cultura. E existe mais uma coisa interessante, que é a questão da invenção. Assim, como dramaturgo, você inventa enredos, você inventa tramas, você inventa, cria personagens. E, do mesmo modo, aqui, o nosso trabalho tem muito a ver com a invenção de novas políticas públicas estruturantes para a arte e para a cultura no Brasil. A arte e a cultura não podem ficar alheias a todas as transformações que têm acontecido no Brasil, no campo da política, no campo da intelectualidade. Então, como dar vazão aos anseios mais profundos do povo brasileiro, que se traduziram na eleição do presidente Jair Bolsonaro, como fazê-lo no campo de políticas públicas estruturantes para a arte e para a cultura? Então, nós estamos, justamente, quebrando a cabeça diariamente, trabalhando 14 horas por dia na Secretaria de Cultura, pensando em novos modos de fomentar a arte. A cultura no Brasil e levar essa arte e essa cultura com total acessibilidade para o povo brasileiro. E, dentro disso, entra a questão da descentralização dos recursos, entra a questão da criação de centros de formação de excelência para novos artistas, para uma nova geração de criadores de cultura no Brasil. Então, é realmente um trabalho tanto de comando e coordenação de uma equipe, quanto um trabalho de invenção de políticas. Passa por uma nova ideia do papel do Estado em relação à cultura e à arte? Sim, passa por uma ideia de retomada da história da arte como um norte para a criação de políticas públicas. Veja você que, na Grécia Antiga, o teatro grego só existe por conta do apoio do governo grego à atividade. A gente tinha... O governo grego construiu os teatros na Grécia Antiga, o governo patrocinava os espetáculos, o governo subsidiava os ingressos, que eram gratuitos para quem não tinha o dinheiro para pagá-los, porque o governo grego sabia, e estou falando da Grécia porque é o berço da nossa civilização ocidental. O governo grego sabia que proporcionar total acessibilidade à arte e à cultura eram cruciais na formação da identidade daquele povo, para amalgamar essa identidade nacional e para enriquecer o horizonte intelectual, para ampliar a sensibilidade coletiva daquelas pessoas. Então, se você for olhar para a história da arte e perceber que nós só temos William Shakespeare, por causa do apoio da Rainha Elizabeth ao teatro no período elizabetano, não só Shakespeare, mas Ben Johnson, Christopher Marlowe, todos os grandes autores do período elizabetano, a mesma coisa com Racine e Molière no classicismo francês, a mesma coisa com Goethe e Schiller no romantismo alemão. Então, todos os grandes movimentos no campo da arte foram apoiados pelos governos das suas épocas. Então, é crucial que o Estado assuma essa função, porque é uma função, como você disse no começo, de formação de cidadania, formação de cidadãos, formação de uma identidade nacional, formação de um povo no sentido mais profundo. 100% da mentalidade de um povo é formado pelas obras de arte. As mudanças na Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, elas vão nessa direção que o senhor está falando? As mudanças na Lei Rouanet, a Lei Rouanet, veja, é um mecanismo absolutamente legítimo e importante para a produção cultural de um país, do nosso país. Não tenho absolutamente nada contra a Lei Rouanet. Acho incrível que empresas possam destinar parte dos seus impostos para, justamente, produtos culturais, para obras de arte e pessoas físicas também. O que nós fizemos recentemente foi corrigir um problema, um erro de cálculo que havia nessa reformulação da instrução normativa da Lei Rouanet, que foi feita no início desse ano, do ano passado, de 2019. Antes, se estabelecia o teto de um milhão de reais para a captação de recursos para espetáculos de teatro e também para espetáculos de teatro musical. Ora, eu fui diretor de teatro durante 30 anos e sei que você pode montar qualquer espetáculo de teatro falado com um milhão de reais, mas você não consegue montar nenhum espetáculo de teatro musical com um milhão de reais. Espetáculos de teatro musical incluem bailarinos, incluem cantores, incluem orquestras, muitas vezes, incluem uma estrutura de produção muito grande. E a indústria do teatro musical no Brasil, ela sofreu uma ascensão violenta e incrível e belíssima nos últimos 10 anos. A gente tem hoje obras de teatro musical no mesmo nível do melhor produzido na Broadway. E essa estrutura movimenta mais de um bilhão de reais por ano. Gera dezenas de milhares de empregos. E essa estrutura, essa indústria ia quebrar se nós não ampliássemos o teto de captação da Lei Rouanet para 10 milhões de reais. Foi o que nós fizemos. E houve um aceno extremamente positivo desse setor, do teatro musical, porque realmente eles estavam muito preocupados. Eles estavam realmente na iminência de a gente quebrar uma indústria que estava em plena ascensão, gerando empregos, gerando turismo. Quer dizer, espetáculos de teatro musical em São Paulo, por exemplo, atraem dezenas de milhares de pessoas que vêm de todo o Brasil para assistir a essas obras. No Rio de Janeiro também, em outros lugares. Então, a gente fez essa correção ali dentro da instituição normativa da Lei Rouanet. Mas, repito, o mecanismo de incentivo da Lei Rouanet é um mecanismo muito inteligente, que, no entanto, como tudo que é tocado pelo ser humano, corre sempre o risco de ter desvios e maus usos, uma utilização ruim deles, desse mecanismo. Só que a gente não pode jogar fora a criança junto com a água suja da bacia. Então, veja que, agora que eu assumi o cargo de secretário de cultura, caíram no meu colo cerca de 18 mil projetos da Lei Rouanet, cujas contas não foram auditadas. Não houve uma prestação de contas desses cerca de 18 mil projetos. Há um passivo sem auditoria nessa casa de 18 mil. Então, nós estamos formando agora uma comissão que vai envolver centenas de pessoas contratadas especificamente para isso, para que, nos próximos dois anos, a gente consiga dar conta de realizar a auditoria na prestação de contas desses projetos. Há indícios de irregularidades em alguns deles? Sim. Numa primeira olhada, isso já salta aos olhos em alguns casos. Então, isso será devidamente encaminhado para o TCU, na medida em que nós tenhamos as provas substanciais acerca disso, para que seja feita uma investigação, daí, mais pormenorizada, caso a caso. Lembrando que, desde a existência da lei, foram mais de 53 mil projetos patrocinados, com 50 bilhões de reais investidos aí. É um instrumento fantástico, não é? É um instrumento fantástico de fomento e incentivo à realização de obras de arte e produtos culturais no Brasil. Ele também tem uma questão de uma centralização muito grande no eixo Rio-São Paulo, que também é um problema que nós também estamos estudando dentro da nova instrução normativa, um modo de promover a descentralização desses recursos. Essa nova instrução normativa vai sair agora no final de janeiro, início de fevereiro. Então, vai haver algumas outras mudanças também relacionadas à contrapartida, por exemplo, relacionadas à gratuidade de voluntários do programa Pátria Voluntária. Então, a gente está tentando promover workshops, apresentações gratuitas como contrapartida social para quem recebe dinheiro da Lei Rouanet, de modo a tornar o acesso desse produtos que são patrocinados com o dinheiro dos impostos dessas empresas o mais amplo possível e devolver à população, já que é um dinheiro de impostos, devolver à população o máximo possível de produtos, serviços, eventos a partir do patrocínio da Lei Rouanet. Secretário, a conversa está boa, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com o secretário especial da Cultura, Roberto Alvim. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o secretário especial da Cultura do Ministério do Turismo, Roberto Alvim. Secretário, no fim de 2019, no fim do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro determinou a cota de tela e, no caso de uma sala de cinema, um grupo que tem uma sala de cinema, serão 27 dias exibindo filmes nacionais. Eu vi que o senhor, logo depois, falou da importância de a gente ter essa cota de tela no país, por conta até do conglomerado e da força de Hollywood. Agora, há a possibilidade no futuro não existir mais a cota de tela? Como é que está essa discussão? Sim, a cota de tela é uma lei. O presidente precisava assinar aquele decreto ou correr o risco de receber um processo de prevaricação. O que nós fizemos foi conversar com os exibidores de grande, médio e pequeno porte para equacionar um volume de cota que fosse interessante para todos. Os exibidores estavam ansiando por essa reclamentação, porque o ex-presidente Michel Temer não havia assinado ela em 2018. Então, a... 2019 repetiu 2018, né? Repetiu em 2018. Repetiu um volume que era um volume grande. Esse volume de dias por ano já chegou a mais de 100 dias por ano com obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros. Nós fizemos a menor intervenção do Estado na história do cinema brasileiro. Determinamos entre 15 a 27 dias por ano de exibição de filmes nacionais. Veja, é possível que haja um momento de transição para o qual essa cota de tela não exista mais, no qual haja uma revogação de alguma maneira dessa lei? É possível. No entanto, me parece o seguinte. Nós liberamos recentemente, fizemos um empenho de 700 milhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual para a produção de filmes brasileiros. É importante que esses filmes brasileiros, que vão ser pautados agora pela qualidade artística, eles encontrem o público brasileiro. Então, que eles tenham a chance de serem exibidos diante da massiva hegemonia do cinema norte-americano. Eu não tenho nada contra o cinema norte-americano. Adoro Os Vingadores. Eu assisti com o meu filho toda a série dos Vingadores. Então, assim, meu problema não é com isso. O problema é quando decisões de negócios em Los Angeles determinam que 95% das salas brasileiras vão exibir o mesmo filme. Então, isso não é livre-mercado. Isso é hegemonia. Isso é o avesso do princípio de livre-mercado. Do livre-mercado. Então, o que nós estamos tentando... E a cota de tela existe em vários países. A cota de tela existe em vários países para proteger, de alguma forma, do poderio econômico do cinema dos blockbusters norte-americanos. Então, a gente está querendo garantir que esses filmes que vão ser patrocinados com o Fundo Setorial do Audiovisual, eles encontrem o seu público. Encontrem o público para o qual eles estão sendo feitos. Esses filmes vão falar sobre o nosso Brasil, sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, sobre a nossa história, sobre os nossos heróis, sobre os nossos mitos fundantes. E esses filmes precisam ter a chance de serem recebidos, bem ou mal, pelo público. Se eles forem bem recebidos, garanto que eles ficarão muito mais tempo em cartaz do que os tais 15 a 27 dias. Se eles forem mal recebidos, eles sairão de cartaz na sequência. Mas eles precisam ter a chance de serem expostos, às a vista que nós vamos patrociná-los, eles precisam ter a chance de serem expostos à experiência, à ação estética, por parte daqueles a quem eles se destinam. O nosso cliente é a população brasileira. Nós estamos trabalhando para responder aos anseios dessa população. O Brasil mudou muito nos últimos tempos. Esses anseios encontraram a tradução na eleição do presidente Jair Bolsonaro. A gente teve um período de cerca de 20 anos, alguns falam até mais do que isso, no qual a arte brasileira, a cultura brasileira ficaram reféns demasiado de pressupostos ideológicos. Então, assim, a gente teve muito teatro, muitas artes visuais, muito cinema, usados como veículo de propaganda ideológica. E isso afastou demais o público, causou um trauma muito grande, eu acho, em gerações inteiras. Que têm repugnância por filmes brasileiros, que não vão ao teatro porque, quando foram, viram atrocidades serem cometidas nos palcos. Então, veja, o que nós estamos tentando fazer agora não tem nada a ver com censura, tem a ver com curadoria. Curadoria é estabelecer um recorte de princípios estéticos na escolha do que o governo vai patrocinar. Esse recorte vai estar nos editais desses 700 milhões de reais do Fundo Estitorial, do Audiovisual? Sim, o recorte é um só. O recorte é devolver a obra de arte ao lugar da obra de arte. A obra de arte não será mais um veículo de panfletarismo político, não será mais um palanque partidário, não será reduzida a um veículo de propaganda ideológica, como eu disse. A obra de arte é uma entidade polissêmica, isto é, ela é múltipla de significados, ela jamais dirige o pensamento numa direção, pelo contrário, ela emancipa o espectador para que ele chegue às suas próprias conclusões acerca dos significados da vida. Então, acho que houve, assim, realmente um proselitismo político muito grande no cinema brasileiro, no teatro brasileiro, isso é massivo, isso é realmente hegemônico. Na pintura também, tudo se tornou veículo de propaganda ideológica. Eu sempre digo o seguinte, governos de esquerda patrocinam propaganda ideológica, um governo de direita patrocina obras de arte. E o que a gente pretende fazer é justamente isso, patrocinar obras de arte, trazer de volta a instância poética para o cinema, para o teatro, para a pintura, para a escultura, para a literatura, literatura essa que também foi alvo nos seus temas, nas suas tramas, nos seus enredos de pontos de vista político-partidários, pontos de vista ideológicos. Então, assim... E esses editais devem ser colocados na praça quando, secretário? Então, eu vou ter um encontro agora, essa semana, com o Presidente da República. Nós vamos alinhar o lançamento de um programa gigantesco para a arte e para a cultura brasileira. Um programa que nunca foi feito antes nessa dimensão, me refiro a tanto a dimensão do alcance dessa política, do alcance descentralizado dessa política pelas cinco regiões do Brasil, pelo âmbito das municipalidades, quanto também no âmbito econômico, na quantidade de investimento que será realizada pelo governo federal nesse programa, nesse programa novo, que eu não posso dar muitos detalhes ainda, mas que nós vamos lançar. Eu vou alinhar isso com o Presidente agora, numa reunião agora no iniciozinho de janeiro. E nós pretendemos lançá-lo no final de janeiro já, para promover uma espécie de possibilidade de renascimento da arte e da cultura no Brasil, livres dessas amarras ideológicas, livres dessa censura que aconteceu, dessa perseguição a vozes dissonantes que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos. Eu fui alvo dessa censura, eu fui alvo dessa perseguição. Quando eu ainda era diretor do teatro, antes do Presidente Jair Bolsonaro me estender a mão e me convidar para entrar no governo, eu tive minha carreira destruída, desde que declarei publicamente o meu apoio ao então candidato, no dia em que ele recebeu a facada, no dia 6 de setembro de 2018. Naquele dia, eu declarei meu apoio a ele e minha carreira foi destruída. Diversas instituições de cultura no Brasil cancelaram patrocínios a espetáculos meus. A classe teatral promoveu o linchamento em redes sociais, invasão de peças minhas, uma série de atitudes violentíssimas, como xingamentos na frente do meu filho de 10 anos de idade, na estreia de uma peça minha, boicotes das mais diversas naturezas. Então, veja, o que nós estamos tentando promover agora é justamente o fim dessa hegemonia e devolver a liberdade para o campo da obra de arte. O que não quer dizer que não se possa abordar temas políticos, mas veja bem. Júlio César, de William Shakespeare, é uma peça de temática política. Mas ela é partidária ideologicamente? Jamais será, porque ela é uma obra de arte. Uma obra de arte, nesse campo da política, tem que apontar, sobretudo, para o fato de que existe uma sombra totalitária em todos os projetos políticos, porque essa sombra reside no coração de cada um de nós. Então, obras contemporâneas que diminuem o ser humano, reduzem a nossa humanidade, ao nos classificar como categorias ideológicas, é contra isso que nós estamos lutando. Nós estamos lutando pela recuperação da liberdade poética no escopo da criação artística. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Estação Cidadania. São 18 estações entregues em 2019, um investimento de mais de 30 milhões de reais e nesses espaços unir assistência social, esporte e cultura. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Estação Cidadania para a gente. Olha, o Estação Cidadania é um mecanismo incrível. A gente está construindo esses equipamentos culturais, que são belíssimos e muito bem estruturados, todos eles com bibliotecas, com teatros, com cinemas, com área para a realização de atividades esportivas, para terceira idade, para crianças, sempre ou quase sempre em áreas de vulnerabilidade social. Então, eu inaugurei um recentemente em Santos, numa área justamente... Em dezembro de 2019. Em dezembro, numa área de extrema vulnerabilidade social e nós queremos que esses lugares sejam polos aglutinadores em torno da questão da cultura, em torno dos livros, em torno dos filmes, em torno do teatro, em torno da literatura, de tudo isso. O problema, meu caro, é o seguinte. Nessa inauguração que eu fui em Santos, eu fiquei, inaugurei e fiquei para assistir a um espetáculo de teatro que fazia parte da inauguração. E qual não foi minha surpresa quando, num teatro repleto de crianças de 6, 7, 8 anos de idade, começou a ser exibido um espetáculo teatral para crianças, que bombardeava as crianças com ideologia de gênero, com um feminismo mais rasteiro e violento, sendo covardemente enfiado, guela abaixo, daqueles meninos, daquelas crianças de 6, 7, 8 anos de idade. Foi nessa hora que eu percebi o seguinte. E isso que isso foi feito, a revelia do prefeito de Santos, por exemplo, que é um cara incrível e com quem eu conversei depois sobre esse assunto e que é uma situação muito complicada. A cultura está tão dominada, tão aparelhada por indivíduos que fazem, repito, propaganda das suas agendas, através das obras de arte, que a gente não pode só criar os equipamentos, a gente tem que cuidar deles. A gente está criando agora, junto à Secretaria de Infraestrutura, uma rede de tutores para as estações de cidadania, para que a gente tenha pessoas lá dentro que cuidem da programação artística, que cuidem da biblioteca, que cuidem do teatro, que cuidem do cinema, que vai ser exibido ali dentro. Senão a gente corre o risco seríssimo de criar equipamentos e entregá-los para a formação de ativistas políticos e para a deformação das nossas crianças. Porque imputar uma agenda de ideologia de gênero, de feminismo, desse modo, covardemente com crianças, isso é uma atrocidade e não tem nada a ver com as possibilidades que aquele polo aglutinador de arte e cultura pode efetivamente realizar naquela comunidade. Perfeito, secretário. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Não abordamos todos os assuntos. Já fica um convite para o senhor regressar em 2020 aqui para a gente retomar essa conversa. Muitos desafios na área da cultura. Sim, desafios imensos, mas nós estamos com muito entusiasmo e com muita alegria de estarmos agora podendo justamente contribuir para esse renascimento cultural brasileiro. Perfeito. Fica o convite para um próximo encontro. Muito obrigado. Eu conversei com o secretário especial da cultura, Roberto Alvim. Você pode rever essa e outras entrevistas no ABC Play ou em nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto